olá as pessoas da minha vida sou eu Kakaibawa bem vindo ao meu canal tá tudo bem com vocês? tá tudo bem comigo? gente eu não tô desmaquiada mas quem vai me maquiar é meu irmão isso é um absurdo meu deus é um absurdo espero que gostem desse vídeo inscreva no meu canal e dá joinha solta a vieta e aí 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 galera vou fazer mais um vídeo aqui fazer o que né? só cobaia aqui de casa vamos começar e aí e aí e aí e aí e aí blá 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 cadê o vinho que não faz essa coisa aí pelo amor de deus e aí 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 Mãe! Acesse a eles! Kefra Não é porque são brasileiros Ah, é isso aí! Ah, é isso aí! Ah, é isso aí! Não gosto de ser brasileiro. A boca. Pronto, terminei. Como é que eu estou? Agora meu irmão me maquia. Socorro! 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 Vamos pro cabelo Ó minha cara de patacinho patatá Que sacanagem Mas vai ter volta Ativa aí Notificação do meu canal É galera, é só apertar o sininho aí Espero que tenham gostado desse vídeo Inscreva no meu canal e dê um joinha Me deixa aqui na tela Beijo, até a próxima Tchau